Se inscreva e deixe o like Fala ai gente do que trouxe a vocês mais um vídeo E hoje é o vídeo do TFNAF Vídeos Os Withered Animatronics são os mesmos animatronics do FNAF 1 Enquanto as versões quebradas do 2 Com certeza você já ouviu muita gente dizendo que os Withered e os Classics são os mesmos animatronics Mas também com certeza você já ouviu muita gente dizendo que eles não são os mesmos animatronics Que isso não faz o menor sentido e não existe prova nenhuma sobre isso Bom, vamos devagar e por partes Os Classics Animatronics eles surgem pela primeira vez lá no primeiro FNAF E tipo, eles foram os primeiros animatronics a surgirem ali em 2014 com o lançamento do primeiro FNAF E os Withered Animatronics eles surgem pela primeira vez no FNAF Tipo assim, na minha cabeça o certo era pegar o molde dos Classics do FNAF 1 E só fazer, só quebrar eles, deixar eles na aparência deles aqui Dois Sendo um grupo de animatronics bem parecidos com o do primeiro FNAF só que agora bem mais destruídos E agora que vocês já sabem quem são os Withered e quem são os Classics Hoje vamos descobrir se eles são ou não são os mesmos animatronics Só lembrando que se você gostar do vídeo não esquece de deixar o like, se inscrever e compartilhar o vídeo E se por acaso você já estiver inscrito, muito obrigado pelo seu apoio Bom, indo direto ao ponto Se eles são ou não são os mesmos animatronics Valendo um milhão de cenouras você tem duas opções, sim ou não A resposta correta é a alternativa C Mas é óbvio que sim O fato dos Withered e dos Classics serem os mesmos animatronics já é mais do que confirmado na franquia Mas óbvio, não é todo mundo que acredita nisso Nem preciso mostrar os argumentos que as pessoas usam pra defender que eles não são os mesmos animatronics Porque tá errado É a mesma coisa que o pessoal dizer que os animatronics não tem alma Que inclusive já tem vídeo aqui no canal provando que os animatronics tem alma Já também já fez vídeo Daqui a pouco só falta o pessoal inventar que a máscara do FNAF 2 é do Fox, não do Fred Bom, como eu disse, os Withered e os Classics são os mesmos animatronics, sim Só que pra explicar isso melhor, primeiro nós temos que ir de volta para o passado É, eu não entendi por que tocar a música do Jurassic Park E aqui estamos nós, no ano de 1983 Falta em média 20 anos pra eu nascer Aqui em 83 é quando surge a primeira Freddy Fazbear Pizza E a linhagem dos animatronics que a gente já conhece, no caso os Withered E uma coisa muito importante que eu tenho que dizer é que Withered não é o nome oficial Withered foi o nome dado pelos fãs O Scott Catton acabou gostando desse nome e oficializou ele Só que agora vocês me perguntam, qual é o nome verdadeiro dos Withered? E eu respondo sem nenhum problema O nome verdadeiro deles é Fred, Bonnie, Tick e Foxy Do mesmo jeito que tá lá nas Custom Nights do FNAF 2 E nas Custom Nights do FNAF 1 também Mas como eu falei, eles surgiram aqui em 83 Mas pra progredir com a história a gente tem que avançar pra 1985 Pois é que em 85 é quando o William veste o traje Spring Bonnie E passa a faca em 5 crianças E aí o William acaba escondendo os corpos dessas crianças dentro dos Withered 4 ficou dentro dos Withered E a 5ª ficou dentro do corpo do Fredbear E aí isso ficou conhecido como MCI Ou traduzindo Missing Children Incident Um incidente das crianças desaparecidas O que tempo depois fazeria Fred e Fazbear Pizza de 83 ser fechada Não só por causa do MCI Mas por causa de toda a repercussão negativa que ele teve Afinal, 5 crianças desapareceram na mesma pizzaria e no mesmo dia E aí, avançando 2 anos depois lá pra 1987 É o ano em que a Fazbear decide reinaugurar aquela franquia de pizzarias Só que agora seria um novo estabelecimento muito mais seguro do que o anterior A ideia era pra ser a mesma atração Ou seja, os mesmos animatrônicos anteriores Por isso que eles trouxeram os Withered da pizzaria de 83 pra pizzaria de 87 Como eu disse, a ideia original deles era reutilizar os Withered Eles pegam os Withered, tentam colocar uma tecnologia nova neles Mas acontece que nessa época eles já estavam bem mais quebrados E também eles pensaram que os Withered poderiam ser muito assustadores pras crianças Fora o cheiro deles que também não era muito agradável Então eles têm uma outra ideia que é substituir os Withered Assim, gastando uma graninha, eles criam os Toy Animatronics Sendo a versão Toy a versão brinquedo dos Animatronics Mas também se baseando nas pelúcias de 83 Enquanto os Withered foram jogados lá na Part and Service E o que era usado deles eram as peças pra consertar alguma coisa nos Toys Só que como eu disse, em 85, William passou a faca nas crianças e escondeu os corpos dela dentro dos Withered E aqui em 87 é quando a Puppet coloca as almas das crianças nas Animatronics Suzy, que foi a primeira, foi lá pra Withered Chica Jeremy foi lá pro Withered Bonnie E Frint foi lá pro Withered Foxy E Gabriel foi lá pro Withered Freddy E a quinta criança aqui, a Castery, foi lá pro Fredbear barra Golden Freddy É importante lembrar que as almas que tiveram o CPF cancelado pelo William Elas se lembram que foi um adulto que fez aquilo com elas Mas o problema é que elas não se lembram o rosto daquele adulto Por isso que as almas têm raiva de todos os adultos Porque elas pensam que todos os adultos são William Por isso que você atacar durante a noite Mas quando você coloca a máscara A tecnologia barra a programação faz eles enxergarem um outro animatrônico E por isso que eles vão embora Pra quem não sabe, a alma não tem 100% de controle sobre o animatrônico Muitas vezes a própria programação do animatrônico Atrapalha a alma de conseguir mexer no animatrônico Acontece que tava tendo uma investigação policial acontecendo Não só por causa das crianças que sumiram a linha 85, o MCI Mas também por causa de outros problemas que a Faber tava passando E é claro, viria a acontecer a mordida de 87 O que fazeria essa pizzaria ser fechada? Mais uma Na verdade, como é visto no jornal da Noite 6 A Fazbear vai abrir um estabelecimento menor Que no caso é a pizzaria do FNAF 1 Que surge ali em 1988 Esse é o ano que a pizzaria surge Mas é que o primeiro FNAF só acontece em 1993 E aí eles levam os Withers pra lá E consertam eles Fazendo eles virarem os clássicos animatrônicos Os animatrônicos lá do primeiro FNAF Opa, opa, opa Tem um erro nessa história aí Você disse que o William escondeu os corpos das crianças Dentro dos Withers Então como é que eles não viram os corpos das crianças Quando ele tava tentando atualizar os Withers E como é que eles não viram quando Consertaram eles virando os clássicos? A explicação pra isso tá lá no livro The New Kid, A Nova Criança Que lá explica que os corpos das crianças Ficam sumindo e reaparecendo dentro dos Withers Como se fosse algo sobrenatural Por isso que quando eles estavam mexendo os Withers Eles não encontraram os corpos das crianças lá dentro E em relação a Alma A Alma não saiu do animatrônico A Alma continuou lá dentro Durante toda a transformação de Withers pra Classic E por mais que você diga que eles não são os meus animatrônicos Porque eles não são parecidos Como eu falei Pelo simples falar de que eles foram consertados Sim, eles são os meus animatrônicos Então é isso gente Se inscreve no canal Deixa o like Vou deixar o nome do canal E o identificador do canal Até o final de vídeos aí marcado Você pode acessar lá o trabalho dele E é isso gente Se inscreve no canal Deixa o like Até a próxima Tchau pessoal Tchau